Como saber se uma pessoa está sofrendo influenciação? Pergunto porque tem uma parente que cada dia que passa, ela se apresenta mais e mais alterada. Olha, a gente não pode dividir o ser humano como se ele existisse física, espiritual e psicologicamente. O homem é um ser integral. Quem é que consegue ter paciência com dor de ouvido? Não tem como. Se você está com dor de ouvido, não tem como você dizer Ah, mas que ótimo, mas conta mais uma aí que eu quero ouvir. A paciência vai embora. A gente com dor fica impaciente. Ou seja, os aspectos físicos, eles interferem no psicológico. E quando eu estou irritado com ódio, com raiva, eu sinto meu corpo também alterado. O psicológico, ele exerce influência no físico. São as questões psicosomáticas que hoje a medicina vem percebendo. Da mesma maneira que o físico interfere no psicológico, o psicológico interfere no físico, há um terceiro elemento em nós chamado espiritual. Que é essa relação com os outros espíritos. Processos obsessivos, processos de perturbação, que podem acontecer nas nossas vidas. Qual é a síntese disso? A gente não separa isso. Diz assim, eu acho que esse problema é espiritual. Eu acho que esse problema é físico. Tudo é tudo. Tudo é tudo, gente. Tudo é tudo. Um problema espiritual pode ser físico e vice-versa. Então, você pergunta, será que a minha amiga está sofrendo alguma influência espiritual? Isso é o menos importante. O mais importante é que se ela não está bem, a gente precisa cuidar dela. Se é físico, se é espiritual, se é psicológico, se é secundário. A gente tem que botar o olho na pessoa e dizer assim, ela não está bem. Ela está fora do equilíbrio. Brigando com facilidade, se irritando, vivendo com raiva, ou vivendo trancada, de mau humor. Isso não é normal uma pessoa viver nesse estado de espírito. Tem alguma coisa acontecendo que justifique essa forma de nós nos manifestarmos. E, por isso, a gente tem que atentar para isso. Se sua amiga está ou não sobre uma influência espiritual, vamos deixar isso para o segundo plano. Vamos tentar entendê-la para saber o que está acontecendo. Às vezes, o problema é psicológico mesmo. que está deflagrando uma complicação orgânica e uma complicação de presenças espirituais. Está passando por dificuldade financeira, está vivendo um drama familiar muito grave, o marido está querendo abandonar, os pais estão doentes. Então, a pessoa não está conseguindo encontrar a solução e ela está irritada, ela está incomodada. Ela pode estar vivendo um drama na vida que não está conseguindo trabalhar. Aí, ela acaba tendo um reflexo emocional que compromete o físico e as entidades espirituais potencializam os sentimentos dela e a tornam ainda mais irritada, mais incomodada, mais desconfortável diante da situação. Então, a minha sugestão é procurá-la, sentar com ela e ouvir o que ela tem para dizer. A gente não aconselha as pessoas. Senta aqui e quero te aconselhar. Eu não pedi o conselho. Mas sentar com ela para ouvir. Como é que estão as coisas? É tudo bem com você? Deixa ela falar. Ouve. Porque o primeiro canal que a gente tem que estabelecer é uma confiança. A pessoa tem que saber que ela pode falar para você que você não vai ficar Ah, não, mas isso aí não é não. Ah, mas isso aí sabe o que é isso? Perturbação, que é perturbação. E se você fizer isso, você afasta a sua amiga. Ouça. Ouça balançando a cabeça afirmativamente. Ouça tentando entender a história. E espere que ela pergunte o que você acha. Quando ela disser o que você acha, aí você pode falar. Ela perguntou. Mas a gente vai para ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa só fala, 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 fala que ela já se sente melhor. Se a pessoa não está bem, é um indicativo de que ela está precisando ser ouvida. Minha sugestão para você é senta com ela. Ouve. Porque essas irradiações para o psicológico, para o físico, para o espiritual podem ter uma causa bem objetiva, bem perto de você. Quem sabe você não consegue ajudar ela a encontrar a porta de saída.